Às vezes dá tesão, e isso é uma coisa que é meio delicada de falar, né? Mas às vezes dá tesão quando você pensa no teu companheiro ou na tua companheira transando com outra pessoa. Sabe quando você é meio com raiva e meio com tesão? E essas coisas, de alguma maneira, se juntam? É, o ser humano é complexo. Darwin é negócio da teoria evolutiva. Tudo sobre pornografia é um assunto delicadíssimo, porque, olha que louco, de alguma forma eu quis botar um batom vermelho e quis estar de unha vermelha porque eu queria estar sexy para falar de pornografia, né? Só que aí, ao mesmo tempo que eu quis estar sexy para falar de pornografia, é um tema um pouco controverso, porque na indústria pornô, normalmente as mulheres estão ali para agradar os homens. Isso agora, com o feminismo, é uma coisa que, tipo, não faz mais sentido. Sabe disso, né? Muito importante. São 22 milhões de pessoas assumem consumir pornografia no Brasil, 76% são homens e 24% são mulheres. E 69% das pessoas são casadas ou estão namorando. 70% das pessoas são casadas ou estão namorando. Quer dizer, a pessoa não consome pornografia porque ela está sozinha e ela precisa ter tesão em outras pessoas transando. Ela tem tesão independentemente de estar casada ou não. E de fato, gente, dá tesão, né? Você pensar em outras pessoas transando. E vocês veem, Fim, por não? E eu vejo muito, mas juntos acho que não. A gente já viu, né? Eu acho aquilo tudo muito escroto, gente. A flor ridiculariza a parada. Eu acho aquilo terrível. Eu acho aquelas mulheres ali... As maquiagens das mulheres reclamam. Não, mas aquelas calcinhas, aquelas estourinhas, aqueles de cara metendo assim, aquelas mulheres... Aquilo tudo eu achei. Nos Estados Unidos, em 72, Garganta Profunda meio que é um marco. É tudo antes e depois Garganta Profunda, que foi um filme que tirou a pornografia do gueto e levou a pornografia para o cinema, para as grandes salas. No Brasil, a gente teve uma indústria mais ou menos aquecida ali com a produtora de brasileirinhas. Já teve filme com a Gretchen, com o nosso deputado federal, digníssimo Alexandre Frota, com a Regininha Poltergast, Leila Lopes, que se suicidou. Aliás, isso é um outro tema, né? Várias mulheres que participaram de filmes pornôs se suicidaram no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente vê como esse tema aí é controverso. Sempre que eu estou me masturbando, eu fico me perguntando assim, qual que era a dinâmica de produção desse material, como que a pessoa topou fazer essa parada? Ela está tendo prazer realmente? Porque a gente está replicando uma série de imagens de sexualidade que são terríveis para a mulher em geral, né? Então, eu acho que é um problema que eu acho que a gente tenta não lidar com ele porque se for lidar, vai fazer o quê, né? Mas aí depois, com a internet, com os vídeos caseiros, obviamente, a indústria de cinema pornô no Brasil caiu. A primeira pessoa a fazer um e-commerce, né, da sua própria vida sexual, como ela chama, Isabel? Zaniesh, atriz pornô e ex-stripper. Ela fez o quê? Ela fez um... Primeiro site no qual as pessoas pagavam para ter acesso ao material produzido por ela. Uma coisa maravilhosa, entendeu? Porque aí tudo combinado. Ela fazia lá os seus vídeos pornôs, ela mesma vendia tudo consensual, sexo consensual. A Sasha Gray também, gente. A Sasha Gray é uma tesuda. A Sasha Gray teve no Brasil uma época que eu fazia um programa com a Bárbara Guns. A Bárbara Guns entrevistou a Sasha Gray. E eu me lembro que eu fiquei apaixonada pela Sasha Gray porque era divertida, inteligente. Você sentia que ela estava dominando a situação. Eu acho que isso para a sexualidade dessa galera, que a internet é a única informação. Só vê um conteúdo em que o sexo é violento, agressivo, do cara ficar ali metendo duas horas. O que o cara conhece como sexo é o que ele vê. A gente discute aqui várias vezes. Ah, o sexo não tem que ser pautado pela penetração, tem que ser pautado pelo gozo masculino, o sexo não tem que ser pautado pela lógica masculina fálica e tal. Mas se eu me masturbo todos os dias vendo isso, como é que funciona esse troço? Porque a fantasia está organizada para lá, entendeu? As pesquisas dizem que os meninos, principalmente os meninos, começam a consumir pornô na internet por volta dos 12 anos de idade. Aí você imagina, se o cara ver um garoto entrando na adolescência, com 12 anos de idade, começa a ver filme pornô, onde o cara fica horas, entendeu? Com o pênis ereto. E normalmente o cara tem que ter um pau grande. O cara vai ficar travado total. Ela é muito ameaçadora para o homem e gera homens muito agressivos. Porque eles não têm aquela potência, aquilo é uma farsa, aquilo é medicado, né? Aquilo não existe. Mas aí você olha aquilo e você acha que você teria que ter aquele pinto. E você não tem aquele pinto. Isso faz mal para o homem também. Isso faz mal porque ele produz isso para a mulher, óbvio, mas para ele também. Então é tudo muito ruim, eu acho. A gente está, de alguma forma, mostrando para os adolescentes que o sexo é isso. Então, assim, a gente tem que falar de sexo. Tem que falar de sexo na escola, tem que falar de sexo em casa. Eu me lembro que eu era criança e eu via muito a Marta Suplicy. É a Marta Suplicy. Eu li uns livros da Marta Suplicy. A Marta Suplicy me ensinou muito. Valeu, Marta. Obrigada. Se a gente não tiver uma educação sexual, essa educação sexual vai vir através da internet. E a gente não tem controle. Já que a indústria existe, já que há uma demanda, já que a gente quer ver sexo de outras pessoas fazendo sexo, pessoas que a gente não conhece, eu quero, pelo menos. Então que isso seja feito de uma maneira que eu saiba que a atriz não está sendo subjugada, não está sendo maltratada, não está recebendo pouco, e que ela também está ali no domínio da situação. A Erika Lust, que é uma super diretora sueca, cujos filmes fazem enorme sucesso, que inclusive é difícil de piratear, né? E ainda bem, mas temos o nosso lado B, que a gente procura coisa pirata. Ela agora vai licenciar um filme dirigido por uma das idealizadoras do histeria, que é a Karol Albuquerque. Women Power, cara. A gente está cada vez mais forte. E assim, talvez, todo esse lado barra pesada do pornô, talvez isso agora mude com mulheres dirigindo. Porque eu acho que, assim, para mim, pelo menos, eu não consigo ver um filme pornô ter tesão numa mulher muda, numa mulher que não tem... Ela não é convidada ao sexo. Ela é simplesmente... Ela está ali, ela é uma órgão sexual. É como se ela não tivesse rosto. Você tem que ter muita confiança para gozar. Goza é meio cagado sempre. Goza não é uma parada. Não é que nem você vê no X-Videos. Não é, não tem um ouro. Não é, tem umas contrações estranhas. É uma coisa meio esquisita, né? Não é bonito que nem você vê no filme pornô. Não é, e é muito maravilhoso. Eu adoro ver você, como você fica, cada via, cada vez é de um jeito e tal, mas não é aquele ideal da beleza, não é. É outra coisa. Eu acho o olhar uma das coisas mais tesudas que existem. Acho extremamente pornográfico você olhar uma pessoa e você se demorar, você olhar para a boca da pessoa. Porra! Você ficou sexy agora? Ficou? Fiquei? Você ficou meio sexy agora. Não, mas é que eu acho, cara. Eu acho muito tesudo, assim. A gente fala pornografia, rola aquele mal-estar, né? Ao mesmo tempo que rola aquele mal-estar, rola aquela ligação. Então, tudo que a gente não fala, acaba ficando maior. Então, vamos falar de pornografia. Vamos dizer que a gente gosta de pornografia. Vamos gostar de pornografias que não subjulguem as mulheres. Claro, cada um pode gostar do que quiser, mas eu acho que, assim, do mesmo jeito que a gente se preocupa com o que a gente come, eu me preocupo com o que eu vejo. Você já viu o X-Videos? Não. X-Videos tem uns vídeos com, tipo, vários meninos. Porque, assim, gente, eu tenho esse projeto, né? Do lesbianismo. Projeto que tá aí há um tempo, já, assim... É, tá aí, né? Tá aí. Mas eu gosto de ver as meninas se pegando. Quer dizer, isso significa que, no fundo, eu culturalmente, ou então por causa do Darwin, eu não tenho coragem, mas que eu gostaria. Se eu fosse fazer filme pornô, a outra já, sensualizando, eu estaria sempre de batom vermelho. Por quê? Porque eu não uso muito batom vermelho. Então, pra eu ativar essa fase do videogame que eu não acesso normalmente, eu teria que me olhar no espelho e não me reconhecer. Então, tipo assim, gente, eu botei esse batom vermelho imediatamente, eu já tô me achando, tipo, sexy hot. Tô me achando, sei lá, uma loucura. Ah, eu não sei. Eu acho que eu estaria numa festinha, e aí a gente vai passar pra Isabel. Desculpa, tá? Porque esse negócio de pornografia foi mal. Rolou um, Isabel? Deixa eu te contar. É um negócio assim, eu fiquei cansando. É um negócio assim, eu tô me achando. É um negócio assim, eu tô me achando. É um negócio assim, eu tô me achando.